Tem muito a ver com, na verdade, se nós pensamos bem, são exigências dentro da sociedade, tem a ver com a sociedade aceitar maior nível de risco ou menor nível de risco. Por exemplo, há-se de empobrar, por vezes existem sociedades que são tolerantes nós termos trincas numa estrutura de 0,4, 0,5, 0,6 milímetros, ou recalques, talvez não seja o melhor exemplo, vou trazer aqui mais para a JTQ, imagina, temos uma contenção, há uma escavação, há uma alteração do estado de tensão no solo, não vão haver deformações, não vão ter tens no solo. Estamos a falar, basicamente, de calques e de transformações horizontais. Uma contenção, se nós fazemos uma escavação, a nossa contenção vai formar, ponto, vai formar. Agora, em geral, só pode formar dentro de certos limites. Mas porquê certos limites? Porque nós temos que ter um controle sobre o que está acontecendo nas estruturas próximas, nas estruturas confinantes, não é que é para o meio urbano, não é? Não é aceitável ter uma forma a um tal ponto que provoque metrincas no vizinho, não é? Não é aceitável. Claro. Ou, por exemplo, no passeio, não é? Porque são os pedestres que circulam, não é? Portanto, e quando eu falo do nível de tolerância ou do nível de mistério, por exemplo, são as sociedades que dão menos importância a ter um passeio que tem ali uma bacia de recalque, ou algo assim, ou um centímetro. Há sociedades que não aceitam isso, não é? E outras sociedades que estão mais indiferentes desse tipo de situação, não é? Exatamente. Até há uma figura que eu gosto muito de mostrar, para a gente explicar o que quer dizer, até, André, não importar-nos de projetar. Pode falar, pode falar. Vamos pôr ela na tela aqui. Eu acho que esta figura é bastante idade, porque é o seguinte, em Y tens o nível de risco e em X tens o tempo. Imagina que estás a fazer um, estás a controlar uma contenção, a avaliar um equilíbrio enorme, uma formação horizontal de um equilíbrio enorme, ok? Portanto, o tempo, relacionado com o tempo, o vazio inconstrutivo, portanto, esse caixa da tua parede, vai-se escavando, vai-se tirando sim ou não, vai-se escavando para o segundo nível de tirantes, vai-se tirando, se gás a proteção, etc., não importa muito. O que é interessante deste gráfico, que está associado também ao nível de risco na particular, é, se tu reparares, lendo aí o gráfico, este é um exemplo de execução de túnel em condições estáveis, ok? Mas esta figura pode ser projetada em qualquer tipo de grandeza, ok? Ou qualquer tipo de obra, o que importa é o que é que ela mostra. Tu começas a ter um determinado comportamento esperado a partir do teu modelo de tensão de formação, ok? Portanto, eu espero que a minha cortina de forma, quando tenha um determinado comportamento, uma determinada curvatura, não é? Começamos a ter algum desvio do esperado nos nossos modelos, a partir do quê? A partir das leituras da instrumentação colocada na obra, vamos pensar no inclinómetro, como eu disse no início. Agora, o que é que tu podes fazer? Começas a ter um desvio, dá-te um alerta. Por que é que isto está comportado de uma forma diferente do que eu superei? E depois, se tu tiveres uma instrumentação comentada na obra, tu podes tomar decisões, não é? Podes tomar uma decisão. Se eu não tiver, vamos pensar primeiro, eu não tenho instrumentação nenhuma, eu não sei o que está a acontecer na minha obra. Então, começa a ter uma transformação superior ao previsto no meu modelo, mas ninguém sabe, não é instrumentada, não é? Se nós entramos nesta curvatura, porque está aqui a tracejada, pode-me levar à retura. Porquê? Porque nós não temos qualquer controle, nós não sabemos o que está a acontecer na obra. Não tens como tomar decisão porque tu não conheces o que está a acontecer. Não sei, eu não conheço. Até que vou colocar de outra forma, quando tu te apercebes, estás a ter algum problema, porque começas a haver trincas na parede. Patologias, isso. Começas a haver patologias, tu estás a ver o quê? Detecção tardia, estás a ver a certa detecção tardia? Isso, isso, é certo. Tu já não tens tempo de reagir. Já foi, já foi, exatamente. Quando tu detectares o problema, desenvolveres um estudo de reforço, aplicar-te a tua estrutura de reforço, já rompeu. Não tens tempo, porque existe sempre um delay entre a tomada de decisão e os efeitos favoráveis do teu reforço acontecerem na obra, não é? Exatamente. Neste mesmo gráfico, nós viemos aqui para o limite amarelo, então, onde está aqui a detecção percorça. No caso de detectar lá o próximo o que é que está a acontecer, eu tomo a minha decisão, existe o delay, mas eu não vejo que seja ultrapassado um, por exemplo, um limite de alerta vermelho, não é? Uma transformação excessiva, uma carga no tirante que pode acabar a ruptura do tirante, e eu corrijo um problema que eu tetei a partir do quê? Da minha instrumentação e do meu monitoramento instrumentado na obra. Exatamente. Isto para a área da infraestrutura, que, como eu falei no início, eu acho que é uma área ainda no Brasil que está um pouco atrás da infraestrutura, da mineração, eu acho que é um trabalho fabuloso, mas na infraestrutura, obviamente, não estamos a falar do método de São Paulo, ou de outras obras com essa relevância, que sim, todos sabemos que ela é bastante instrumentada, mas estamos a falar, por exemplo, de obras perdiais, uma cidade, uma densidade populacional gigantesca, como é São Paulo, que tem-se escavações em meio urbano, tu tens de saber o que é que está acontecendo na tua obra, não é? Exatamente. Quando tu percebes, se não tiveres, não é? Tens uma detecção de tardia, e entra a tua detecção do problema em implementação da medida corretiva, a tua obra já pode ter rompido, não é? Exatamente. Não, é muito interessante isso aqui. Não, é interessante a forma como o facto de tu puderes tomar uma decisão precoce, como ela atenua as consequências. É muito claro. Então, tipo, nós que viemos agora de uma pandemia, tínhamos aquela coisa, se vocês tomarem as precauções, o pico da curva vai dar isto, mas se vocês tomarem as precauções, vocês vão atenuar a curva. É o mesmo tratamento estatístico, é a mesma coisa, isto aqui é matemática, estamos a falar de... Estamos a falar de... Estas áreas de engenharia. Exatamente. Nuno, também... Tratamento de dados, isso também é tratamento de dados. Exatamente.